Ela vem pro baile de vermelho, porra que delícia Já tô baratinado pra ficar com essa novinha Eu tirando a tua roupa, tô com água na boca Cê tá bem gostoso com carinha de raposa Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Cê tá rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Cê tá rebolando até o chão Ela só tá só tendo ação, só quer um carinho do bom Quer um baile voltado pra ir com as amigas e beber champão Foi aonde eu pensei que ela tava desolhando Ela só fica de linha de unha vermelha, quando eu tiro me chamando Paladeira pericosa, fiz a maluco Quero parceiro aqui, alinhada dos estações, ela toda feliz Que hoje o maçante vai ser R1 e a danada até canto Quando eu passo colado, tirado de giro, sua fé é pelo fã Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Cê tá rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Cê tá rebolando até o chão Ela só tá só tendo ação, só quer um carinho do bom Quero um baile voltado pra ir com as amigas e beber champão Foi aonde eu pensei que ela tava me olhando Mas falta de linha de unha pelo fã Quando eu tiro me chamando, fala pela pericosa, fiz a maluco Quero parceiro aqui, alinhada dos estações, ela toda feliz Que hoje o maçante vai ser R1 e a danada até canto Quando eu passo colado, tirado de giro, sua fé é pelo fã Há tempo baile de vermelho, eu fico com água na boca Polo na base Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Ela tá rebolando até o chão 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 E aí